Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes de eu começar, você já lembre-se de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e clicar aqui no sininho aqui embaixo pra receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, beleza? No vídeo de hoje, nós estamos aqui, estamos no sábado, né? Então é o dia do quadro Pergunte ao Bona. Então, só reforçando e te lembrando, neste quadro eu respondo as perguntas que vocês colocam nas minhas redes sociais com a hashtag Pergunte ao Bona. Então, se você quer que eu responda alguma dúvida sua, você faça sua pergunta com a hashtag Pergunte ao Bona, que eu vou olhar das várias perguntas que são feitas e vou escolher algumas pra poder fazer o vídeo, beleza? Então, vamos lá. Hoje, a pergunta que eu recebo do Sérgio é a seguinte. André, eu tenho o Tesouro IPCA com várias datas de vencimento, 2017, 2028, 2035. Se na época do resgate os papéis estiverem mais valorizados do que o IPCA mais a taxa combinada, eu vou acabar recebendo menos? Sei que o inverso é verdadeiro. O que você recomenda? Muito obrigado. Bom, Sérgio, aqui acho que você fez uma confusão. Vamos lá. Primeiro, o título do Tesouro, quando você faz uma compra, você faz uma compra com a taxa definida, né? Já de cara ali definida. Então, se você levar até o vencimento, ele vai render exatamente isso que foi definido, tá? Ele não vai render mais nem menos. No meio do caminho entre a compra e o vencimento, por causa da variação das taxas de juros na economia, de tudo que movimenta o mercado financeiro, esse título vai ter oscilações. Então, se você pegar ele daqui a um ano, ele não vai ter rendido o IPCA mais a taxa que você pactou certinho, porque ele vai oscilando, ele vai oscilando, oscilando, oscilando. Todo dia ele vai ter uma marcação no mercado, né? Então, por isso que a taxa, a gente fala que a taxa desses títulos do Tesouro IPCA e do Prefixado são garantidas no vencimento, porque lá no vencimento vai ter que honrar. Agora, ao longo do caminho ele vai oscilando, beleza? Mas ele vai convergir pra aquele mesmo valor. Então, quando chega no vencimento, ele vai ser aquela taxa que foi combinada, porque existe um valor já definido de resgate. Todos os títulos de mesmo vencimento vão ter o mesmo valor de vencimento, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Prefixado, mas o conceito é igual. O Prefixado, todo ele tem um valor de resgate de R$1.000. Não importa quando você compre, não importa em que taxa você compre. Quando ele chegar no resgate, o resgate vai ser de R$1.000. Mas como isso, André? Se eu comprei uma taxa de 10%, o outro comprou uma taxa de 12%, o outro comprou uma taxa de 8%, como é que todo mundo vai resgatar igual? Porque a diferença vai se dar no preço de compra. Ele não se dá na data de vencimento, perfeito? Então, você tem já o valor de chegada dele. E aqui é o valor de compra. Um comprou aqui, outro comprou aqui, outro comprou aqui. E as taxas vão ser diferentes por conta disso e por conta da oscilação no mercado. Porém, todos vão chegar no mesmo preço, perfeito? Então, no caso do Tesouro IPCA, também acontece isso. Você tem o valor de referência, acho que do ano 2000, não estou me recordando agora, de R$1.000, tá? Esse aí tem mais detalhado lá no curso, no meu curso. Mas você tem, no ano 2000, você tem o valor de R$1.000, e ele vai sendo atualizado pelo IPCA mensalmente. Então, na verdade, ele também é um valor de R$1.000, sendo atualizado mensalmente. Então, você tem isso, se você procurar no Google, você vai até achar lá no site do Tesouro o valor nominal atualizado, que é o valor do título do Tesouro IPCA sendo corrigido pelo IPCA. Então, na verdade, na data de lançamento, digamos assim, de referência para o título, ele tem o valor e ele vai sendo acrescido no IPCA. Então, ele só aumenta o IPCA, mais nada, nem tem taxa nenhuma. O que faz ter a taxa? Na hora da compra, existe um deságio natural do título, que aí o mercado vai e compra esse título. Então, o que faz a taxa não é a chegada, mas sim o preço que você compra. Então, por isso, essa sua pergunta não faz sentido. É impossível você ter, na hora de chegada lá, uma taxa maior, o valor do título maior do que aquele valor de chegada, porque aquele valor de chegada vai ser o valor corrigido pelo IPCA sempre. Então, todos os títulos naquela data vão ter o mesmo vencimento, o mesmo valor de resgate, entendeu? Então, se você compreender isso, você vai entender o que eu estou te falando, que é impossível que exista um título valendo mais do que o valor dele lá na data de vencimento. Na data de vencimento, todos vão convergir para essa linha de chegada. Então, a diferença que dá é no valor de compra, mas todo mundo vai fazendo o seu caminho diferente para chegar, de acordo com o valor que comprou, para chegar naquele mesmo valor no vencimento, entendeu? Então, a sua pergunta é, repetindo aqui, se na época do resgate os papéis estiverem mais valorizados do que o IPCA mais a taxa combinada, não, isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Ele, no resgate, no vencimento, aliás, isso não vai acontecer. Ele vai chegar no valor dele, no valor nominal atualizado dele, beleza? Que todos vão ser iguais no mesmo vencimento. Então, vou acabar recebendo menos? Não, você não vai receber menos, vai receber o que você pactuou na entrada. Só pode receber mais ou menos do que a taxa pactuada, se você sair antes do vencimento, beleza? Em alguns anos antes. Se você levar até o vencimento, não vai acontecer isso, tá? Sei que o inverso é verdadeiro. Não, o inverso não é verdadeiro, não. Você vai receber sempre a mesma taxa. Também, ela não tem como ser menor, não. Ela vai ser aquela ali, tá? Então, o que eu recomendo? Não, não tenho o que recomendar. É só explicar como é que funciona isso aí. Então, se você comprou o título com a taxa definida, não se preocupe. Você vai receber exatamente aquilo que você combinou lá no vencimento. Se você quiser sair antes, aí a taxa pode ser melhor, você pode ter uma rentabilidade melhor que você pactuou, pior do que você pactuou, ou até negativa, dependendo do que acontecer. Então, é isso. Mas lá no vencimento, é líquido e certo. Você vai receber o valor que foi pactuado com a taxa pactuada, beleza? Então, essa é a pergunta de hoje aqui no hashtag Pergunte ao Bona. Então, faça também sua pergunta. Manda sua pergunta pra mim. Escreve aqui embaixo desse vídeo aqui, Pergunte ao Bona, e manda aí sua dúvida, né? Porque as dúvidas mais legais, assim, eu sempre procuro pegar e fazer o vídeo. Aliás, o quadro é pra isso. É pra gente ter essa interação, já que é impossível responder todas as perguntas individualmente, todo mundo. Então, a gente vai pegando as perguntas e colocando aí pra galera, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho aqui pra poder receber as notificações dos vídeos e entrar no blog de valor.com.br pra cadastrar seu e-mail e receber também as minhas dicas lá, tá bom? Um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau, tchau.